Sou Heloísa do Transition da Granja Viana e estou junto com todos desse movimento numa tentativa de conscientizar todo mundo da necessidade de substituir o plástico em todo o planeta. Nossa parte nós vamos procurar fazer dentro dessa campanha que diz eu sei recusar. Qual que é a minha atitude? Primeiro é porque eu acho que reciclar nunca será a solução. Por mais que você reuse ou reutilize ou recicle vai sempre ter plástico no planeta. Então a minha última opção seria para que o plástico fosse banido, não mais se fabricasse plástico no planeta e se substituísse por outras fibras, fibras naturais e o plástico à base de petróleo fosse realmente extirpado do nosso planeta. Agora achei uma solução que neste momento eu posso fazer. Espero que vocês gostem. Eu procuro usar, claro, as sacolas reutilizáveis, que embora sendo feitas de plástico, por enquanto é o que temos. Mas quem sabe um dia vamos substituir. Mas aí eu procuro comprar os produtos onde eles são vendidos a granel. Por que isso? Porque aí eu evito aquele monte de embalagens que vem antes do saquinho plástico. Então eu achei numa loja de produtos de embalagem esses saquinhos de papel, que é coisa muito antiga. A vovó já usava isso aqui, minha mãe comprava as coisas nesses saquinhos. E levo na loja granel, onde eles são pesados, eu colocá-los aqui. Quando eu chego em casa, passo todos para o vidro. Todos estes vidros aqui, que é onde eu armazeno os meus produtos que eu vou usando durante a semana. Os saquinhos de papel eu tenho até reutilizado, porque eles não costumam estragar facilmente. Aí eu deixo a etiqueta, chego lá na loja granel e eles pesam novamente e eu reutilizo. Então fica econômico e fica bastante mais adequado para que o planeta fique cada vez mais livre desses famigerados plásticos. Eu espero que vocês gostem e adotem a ideia.